Tem o superchat do Zicado Superchat. Zicado? Zicado Superchat. Que ninja. Pra você, Júlio, quando você começou a namorar a Tatar, em algum momento passou na sua mente o fato de você e sua família serem de uma origem mais humilde, diferente da dela? As suas famílias se relacionam bem entre si? Sim. E outra, a galera tem essa impressão, tipo, blogueira toda, são muito bem sucedida. Eu também tinha, quando eu conheci a Tatar, eu falei, puta, ela deve ser chata pra caralho, mas é linda, vou sair com ela. Partiu de você. É o ensinamento dele, partiu de dentro. Foda-se. E aí eu fui buscar ela. Aí, ó, ponto em prática eu tenho ensinamento. Não, eu tava junto. Você tava nesse dia? E aí eu fui buscar ela, mano, ela tinha um apêzinho pequenininho ali, próximo do Paraisópolis. Eu falei, caralho, a mina é das nossas, mano. Falei, que da hora. E fui conhecer ela de verdade, tipo, realmente, ela é simples, mano. Ela é de uma família simples, do interior do... Não sei se você pode dizer que é interior, né? Mas assim, de Porto Alegre, uma cidadezinha um pouco distante ali. Então, assim, ela é que ela é muito batalhadora, mano. Empresária. Então ela correu atrás, conquistou muita coisa, começou a trabalhar cedo. Ela fazia showzinho, festa infantil. Ela ficava vestida de Homem-Aranha. Presença VIP. Então, mano, tipo assim... Ela ficava de Frozen, vai, Frozen. Mascarada. Mas, mas é... Conheceu ela, tava assim. Ela... Então, tipo assim, é... Não, não querendo dar uma no meio do cara, né? Porque o cara perguntou com uma humildade. Mas assim, às vezes... É, mais importante. Às vezes a galera vê atualmente, mas não viu o tanto que a pessoa se esforçou. Então, tipo, eu também tinha essa impressão dela. Quando eu conheci, eu falei, caralho, eu quero essa mulher. É, e aí, mano, encaixou bem pra caramba, a família se relaciona bem e deu tudo certo. Coisa linda, mano. Tem amor envolvido, já era, mano. E aí, mano, encaixou bem pra caramba, a família se relaciona 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 bem pra car